Tão importante quanto as eleições da Índia dos últimos dias, nós temos as projeções de crescimento econômico para o país asiático ou colocando como a principal potência econômica do mundo até o final do século XXI. Nós temos que a partir de 2022 a Índia já é a quinta maior economia do planeta Terra, na frente da Itália, do Reino Unido, da França e as projeções é que até o final deste século nós tenhamos uma Índia superior economicamente aos Estados Unidos e também à China. Resta não saber se de fato a Índia conseguirá tal feito. Fato importante é, porém, que este país tem uma enorme potencialidade em vários aspectos e é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Aproveitando, claro, o mote das eleições que reelegeram Narendra Muth. Eu vou pedir a você, claro, que deixe o like e se inscreva no nosso canal. Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós iremos falar, portanto, não apenas das eleições na Índia, mas de outros aspectos importantes da geopolítica e da realidade da Índia enquanto país. Vem comigo. Nós temos aí uma foto mostrando, conforme podemos observar, as mulheres indianas e adiante. Vamos observar o seguinte. Temos uma visão hindu que busca justificar o nacionalismo atribuído ao principal candidato à reeleição. No caso aí, observando aqui, Narendra Muth, que é do partido chamado Partido do Povo Indiano, BJP, que foi reeleito. Ocorre que esta reeleição não veio com toda a força que assim esperava o partido, o BJP, o chamado Partido do Povo Indiano, do atual governante, primeiro-ministro da Índia. Tudo bem? E ele tem como pauta e bandeira a questão do nacionalismo muito presente, uma perspectiva contrária ao Islã, pelo menos isto é fortemente atribuído a ele, sobretudo quando é debatida a sua perspectiva, assim, chamada mais à direita. Então, nós temos este atual governante do Irã, que vai governar da Índia, desculpem, por mais cinco anos, Narendra Muth. Vamos tentar compreender por que essa questão do nacionalismo hindu, sob a visão, não é isso, do próprio BJP. O oponente, o Congresso Nacional Indiano, cresceu em importância em termos de números parlamentares, mas não conseguiu fazer uma maioria para ter um primeiro-ministro do Congresso Nacional Indiano, um outro partido importante no território da Índia. Observando aqui, então, a justificativa para o nacionalismo hindu. E para que nós tenhamos a compreensão do nacionalismo hindu, é importante que nós olhemos para a história da Índia e para toda a complexidade da Índia e da Ásia, nas disputas geográficas e territoriais envolvendo o Islã e, claro, o hinduísmo, que é a principal religião dentro do território da Índia. E, inclusive, este assunto nós falamos na última aula da Sala de Guerra, que é a nossa aula ao vivo, do nosso curso. Convido a você a conhecer, dê uma olhada no nosso curso, o link está na descrição do nosso vídeo. Então, a visão do nacionalismo hindu é o seguinte. Existe uma perspectiva geopolítica conhecida como indutiva. A indutiva significa a resistência hindu contra o colonialismo abrahâmico. Leia-se aqui a concepção do Islã, sobretudo. Por quê? Em meados do século VIII, nós temos, a partir da região da Ásia Central, a infiltração por parte do Islã dentro do território da Índia, em especial nesta região que é sagrada para a Índia, mas, apesar de sagrada para a Índia, hoje é administrada pelos paquistaneses. Inclusive, a visão hindu é de que, desde o século VIII, ele se opõe ao domínio e à conquista abrahâmica, assim chamada por eles, ou também o colonialismo abrahâmico, que nada mais é do que a imposição do Islã junto à Índia, feita pela população muçulmana que chega neste território oriunda, num primeiro momento, da região de Cabu. Então, você tem aqui, mais ao norte, a região de Cabu, conhecida nossa, não é, capital do atual território, o Afegão, enfim, e a sua infiltração e tentativa de conquistas de territórios. E, claro, o Islã se expandiu para a região da Península Indiana e conquistou corações e mentes. Não por acaso. Inclusive, o território da Índia tem uma enorme população muçulmana. A estimativa é em torno de 200 milhões de pessoas dentro da Índia que professam a fé no Islã, fazendo, sem dúvida, da Índia o segundo país com o maior número de muçulmanos do mundo, ficando apenas atrás do território da Indonésia, que tem em torno de 240 milhões de habitantes. Então, a concepção que dá respaldo ao Narendra Moody e a sua plataforma, muitas vezes, de governo assim apontada, é justamente essa concepção do Indutiva, que diz respeito, repito, a uma ideia de resistência à colonização deste território por parte dos muçulmanos ao longo da história. Então, não é de hoje que nós temos uma disputa geográfica, territorial e também religiosa, envolvendo a Índia, o hinduísmo e, claro, o Islã, embora no governo de Narendra Moody tenha sido comum acusarem o governo de incentivar a perspectiva do nacionalismo hindu contra o Islã. E é uma coisa curiosa que nós temos muitos templos muçulmanos dentro da Índia que estão localizados em cima de onde já foi, não é isso? É templos do hinduísmo e assim por diante. Aliás, o indiano se queixa, o hindu, no caso, se queixa de que o Paquistão, na língua urde, que é o idioma do Paquistão, que significa justamente terra dos puros, enquanto que o hinduistão seria justamente a terra dos hindus, ou seja, seria, no caso ali, no caso, a terra dos impuros e assim por diante. Então, os nomes revelam muita coisa da história envolvendo os dois territórios. Agora, sobre a eleição, 972 milhões de eleitores aptos, uma eleição que envolveu pelo menos 600 milhões de pessoas que votaram, e uma eleição que ocorre ao longo de 80 dias, são meses de votações, enfim. E tal votação demora tanto tempo por conta da dificuldade logística e também da dificuldade geográfica para votar em decorrência da enorme população que existe no país. Aí, os dois principais candidatos. E aqui, um pouco do resultado. O partido do Narendra Modi conquistou 240 cadeiras, conforme nós observamos, e perdeu 63, certo? Pelo menos aí, os resultados oficiais estão chegando para nós agora, ok? Enquanto que o Congresso Nacional Indiano, que é o partido opositor, ganhou 99 cadeiras, aumentando em 47, ou seja, diminuiu bastante a vantagem que havia do partido do Narendra Modi em relação ao Congresso Nacional Indiano, que agora terá maior representatividade ali numa espécie de Câmara Baixa da Índia, tudo bem? E a Índia, em termos de importância econômica, no ano de 2022, se transformou na quinta maior economia do mundo. Existe uma projeção de crescimento muito importante, conforme nós já mencionamos aqui, ok? Como estamos falando. As vantagens da economia da Índia dizem respeito à demografia jovem, população jovem, portanto, um mercado consumidor expressivo e potencial. Além disso, a urbanização significativa, muito rápida deste país, certamente impulsiona a economia de uma maneira bastante significativa. Além, claro, da língua inglesa, que é uma vantagem importante, competitiva para a Índia, isto em comparação à China. Mesmo porque nós temos uma educação por parte da população indiana feita na língua inglesa, que forma, inclusive, uma mão de obra muito qualificada, sobretudo no investimento que o Estado fez ao longo da década de 90 em setor de tecnologia, qualificando a mão de obra em tecnologia da informação e assim por diante, ok? Não por acaso, a gente tem que ir no Vale do Silício, muitos são os funcionários de origem indiana. Nós temos ainda a indústria, o carvão, dois aspectos importantes da indústria da Índia, que não se compara com a indústria chinesa, que é muito mais forte, é muito mais exuberante, mas o destaque para a economia indiana em termos de indústria envolve a tecnologia, sobretudo. Não por acaso, nós temos ali produção de iPhones, a presença marcante da Apple na Índia ou da Microsoft, o Google, a American Express e assim por diante, ok? E essa mão de obra qualificada, enfim, apesar de tudo isso, a Índia é um país cuja economia ainda é muito marcada por agricultores, então a presença de mão de obra na agricultura é muito forte, tudo bom? Um país que até pouco tempo era majoritariamente camponês e tem apresentado uma urbanização muito rápida, resultando em crescimentos de cidades que são significativas em termos de importância, mas muitas delas sem infraestrutura necessária e assim por diante. Temos aí um detalhe curioso, a fuga de cérebros, não é a saída de mão de obra qualificada da Índia em direção a países mais desenvolvidos e assim por diante. E aqui um detalhe curioso, essa fuga de cérebros é muito evidente quando nós observamos aí CEOs, não é isso? De importantes empresas nos Estados Unidos. Nós temos aqui indianos, que são CEOs de empresas como esta aqui dos quadradinhos, ok? Eu acho que é a Microsoft, não tenho certeza, certo? Do Google, tudo bem? Da Adobe, da IBM e claro aqui do Twitter, perfeito? Então nós temos uma série de empresas no território americano, tudo bem? Que tem CEOs que tem origem indiana. Acho que dá para, a partir daqui, ter uma dimensão do quanto é importante a mão de obra qualificada indiana no setor da tecnologia, da informação, da informática, dessa chamada quarta revolução industrial. Isso daqui é um dado muito curioso, muito interessante, inclusive. Avançando aqui um pouco, observando aí as províncias da Índia, não é? O Tato Pradesh, que é uma das principais províncias no que se refere ao número de parlamentares e assim por diante, não é? Aqui as fases da votação, tudo bem? A fase 1 até a fase 7, começando lá em março, tudo bem? Finalizando no 1º de junho, justamente em decorrência da dificuldade de você ter quase um bilhão de pessoas aptas a votarem. Nós temos que 600 milhões de habitantes na Índia votaram, o que equivale a três vezes a população do Brasil. É mais do que 600 milhões de habitantes que votaram, inclusive o partido do Narendra Mude teve uma representação menor. Muitos analisaram que nós temos que a vitória do Narendra Mude já seria certa, então parte da população não foi votar, não é? Mas que por sua vez é inegável que há uma adesão muito forte à concepção do nacionalismo hindu justamente por conta de uma história de tensões e conflitos envolvendo a Índia e grupos islâmicos que chegam no país. Observando ainda adiante a complexidade deste país, nós temos que existe mais de 20 línguas oficiais dentro do território da Índia, certo? Aqui você tem o Indi, por exemplo, em boa parte das províncias como Padreche, por exemplo, o Indi é o idioma mais falado nesta região e é o oficial desta região. Temos aí idiomas tais quais Telugu ou mesmo ainda Tamil, não é? Então conforme cada região o próprio Punjabi e a sua presença étnica ou mesmo ali os diversos, variados outros grupos dentro da Índia tem idiomas diversificados, enfim, tá certo? E a maior parte da população habita no entorno desta região, perfeito? que é justamente onde nós temos a realidade geográfica do Rio Gantes, que é o Rio Sagrado para a população hindu, sobretudo a cidade de Varanasi, de onde é o próprio atual primeiro-ministro indiano, inclusive, certo? Temos ainda uma questão da religião, observando aqui, o hinduísmo é a religião mais marcante, 80% quase da população da Índia que é de 1.4 bilhão de habitantes, ok? professa o hinduísmo. e o nacionalismo hindu inclusive discute uma coisa muito relevante na minha interpretação, que é o seguinte, o hinduísmo é uma religião que não persegue as minorias religiosas, tanto é que não há uma perseguição, segundo eles dizem, aos budistas ou mesmo aos jainistas, ao sikhismo e assim por diante, outras religiões minoritárias, ok? dentro da Índia. O maior conflito vai se dar entre hindu, ok? e vlã. E aí justamente essa discussão dentro do nacionalismo hindu de que a resistência se dá à intolerância muçulmana em relação à diversidade politeísta, não à diversidade de deuses, do hinduísmo e assim por diante, ok? É um debate bastante polêmico que tem chamado muita atenção para a atual índia, ok? que apesar de crescer economicamente tem valorizado muito a questão de sua marca religiosa ou hinduísmo e assim por diante, ok? Então quis trazer esse debate aqui para vocês. O que vocês acharam disso, né? Vocês que chegaram aqui até o final do nosso vídeo, eu agradeço sua presença, reitero, deixa o like, se inscreva, venha debater com a gente no nosso curso e assim por diante, certo? Inclusive aqui uma divisão da população em termos de castas na Índia, né? Oficialmente não existe mais, mas na prática nós temos ainda o gomia, não é? Não se tem casamentos entre brâmanes e chudras, por exemplo, de modo que os brâmanes casam com brâmanes, ou seja, perpetua no longo do tempo as castas na Índia, isso é um debate bem importante que fizemos na nossa sala de guerra, inclusive na última aula ao vivo que toda semana nós temos uma, enfim, convido você a conhecer e fazer parte. Mas é isso. Bons estudos e conforme sempre digo aos alunos, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.